Olá amigos do Veículos e Velocidade, muito bem, nós estamos agora contrariando a opinião de muitos de vocês, testando uma beleza. Vocês têm dito que a gente tem trabalhado em cima de SUV, é hoje uma tendência de mercado mundial, e é o que nós temos recebido das montadoras, das fábricas ou de importadores, para fazer as avaliações. Mas não se esqueçam que nós já testamos o Fiat Argo, o Fiat Cronos, o Honda City, o Chevrolet Ronix, e agora nós estamos de novo na mão da Chevrolet, com esta beleza aqui que alguns colegas jornalistas, inclusive, não gostam muito, que é o Cruze, dizem que esse carro está um pouco ultrapassado. Eu vou contrariar aquelas opiniões que são contrárias a minha, eu acho que esse carro é um carro bonito, um carro confortável, um carro elegante, um carro ainda atualizado e um carro muito econômico, porque a GM conseguiu superar a sua fase de ter carros muito gargantas em termos de consumo de combustível. Mas, esses detalhes técnicos todos, eu não vou falar nada. Vou deixar para o meu especialista em mecânica automotiva, o meu colega Guilherme Roquete, o jornalista que vai fazer a avaliação profunda deste Cruze RS. E se você não se inscreveu ainda aqui no nosso canal, faça. Se inscreva no nosso canal, peça para os seus amigos, familiares, vizinhos, colegas de trabalho se inscreverem também. A gente pode dizer que esse hoje é um carro de nicho, afinal, todos os outros concorrentes no mesmo padrão já não existem mais aqui no Brasil, fora os carros de marcas premium. E é por isso que a gente vai aproveitar bastante esse Cruze Sport 6 aqui, ou melhor, esse Cruze RS, porque outro desse tipo não vai vir mais. Antes da gente começar, um pouco de história. Quem lembra lá de 98, no fim da linha do Cadete, vai se lembrar que ele terminou com a versão única GLS, que era a versão Sport, mas com um nome mais comportado, bem completa, e ainda assim com apelo visual, roda de liga leve, farol de neblina, aerofólio lá na tampa traseira. Assim também terminou o Chevrolet Astra, com uma versão única Advantage em 2011, que também tinha um apelo visual. Bom, se o Cruze Rete vai terminar na versão RS, a gente ainda não sabe, apesar desse monte de boato. O fato é que agora ele realmente está sendo vendido em versão única, e é uma versão com uma caracterização um pouco mais esportiva. O visual do Cruze tem algumas novidades nessa versão RS, ainda que a cara seja bastante conhecida nesse carro. Vamos começar olhando então pelo conjunto óptico, porque aqui os faróis, eles têm de fato um bloco elíptico, tem o DRL ali que é para sinaleira e também para iluminação diurna. Os faróis aqui, nessa posição, eles são convencionais, são faróis halógenos. O mesmo está aqui ó, na parte de baixo do para-choque, com os faróis de neblina, também com uma iluminação halógena. No mais, o que a gente tem de diferente aqui é esse elemento, que em outras versões era cromado, agora ele está com o cromo escurecido. E a gravata da Chevrolet está em preto. Vocês perceberam que a frente desse carro aqui, ela é bem baixa, né? Pois essa é uma característica do Cruze, e depois quando a gente estiver andando, a gente vai ver que é preciso um certo cuidado para ele não raspar no chão. A versão única RS tem essas rodas aqui, que são diamantadas. Aliás, as rodas mais bonitas que o Cruze já recebeu. Elas são em aro 17, o que é um bom tamanho para andar nessa buraqueira que a gente tem nas cidades. Espelhos retrovisores são pintados em preto, tem repetidor do pisca. Aqui a maçaneta tem esse aplique cromado e o botão de abertura, que eu vou falar depois. E aqui o teto dessa versão RS, ele é pintado em preto. Também tem uma opção do carro ser todo preto, e aí é possível escolher na hora lá da palheta de cores. Esse carro aqui, vocês estão vendo que ele tem teto solar, também vou falar sobre ele depois. E aqui, na parte de trás do carro, a gente ainda tem a antena no teto, e o conjunto, como eu disse, é completado por essas rodas Aro 17, as mais bonitas que esse carro recebeu. Como a gente está falando de um hatch, a gente tem aqui um aerofólio em cima da tampa traseira, nesse conjunto aqui, que fica mais interessante com a gravata da Chevrolet pintada em preto, assim como o aerofólio, que é a continuação do teto. Os emblemas aqui do Cruze são em preto também, e a gente ainda tem aqui uma ponteira de escapamento mais esportiva. As sinaleiras, elas têm LED apenas nas luzes de posição, na luz que acende de noite. No pisca, na luz de neblina e na luz de ré, esse carro aqui tem iluminação convencional. Agora, eu falei da luz de neblina? Sim. Esse carro tem, nessa parte central aqui, uma lanterna de neblina ao invés da luz de ré, algo que é bastante útil para a gente andar na chuva, como a gente andou com esse carro. O motor 1.4 desse carro é furvo e também é um diferencial desse modelo, mas eu vou falar sobre ele depois. Primeiro, a gente vai ver como que é o Cruze RS aqui por dentro. Aqui dentro do Cruze, a gente tem bancos forrados em couro, assim como o próprio volante, que também tem esse aplique cromado na volta e os botões aqui para a gente interagir com a central multimídia e também com o painel. O destaque aqui está neste aplique aqui na porta, nesse plástico da porta, que ele é bem superior àquela linha comum da Chevrolet. Aqui a gente tem um material mais emborrachado, um material de um toque de uma categoria superior de carro, como de fato esse Cruze é em relação ao Onix. Mais apliques cromados aqui no trinco da porta, nessa outra parte aqui embaixo também, e aqui sim, nessa parte central, a gente tem um material suave ao toque. E esse mesmo material está repetido aqui no painel, nessa parte central, e também aqui neste aplique aqui que a gente tem em frente ao banco do passageiro. É suave ao toque e o restante dele é de plástico, é um plástico duro, mas ele é um plástico de melhor qualidade, ele é mais emborrachado. Aqui na moldura da central multimídia, a gente tem esses apliques em preto piano, mais cromados, outros cromados em preto piano também na volta da alavanca de câmbio. E aqui, entre os bancos, o descansa-abraço corrediço, locais para colocar telefone, para colocar garrafas ou copos, e ainda a gente tem nessa versão aqui o teto solar. Esse teto solar, ele não é um teto solar panorâmico, mas ele é um teto solar que nos permite a gente bascular, como ele está agora, ou ainda abrir ele completamente, como a gente pode fazer com esses botões, os comandos elétricos que a gente tem. Esse teto solar, ele está junto aqui com o teto do carro, esse revestimento de teto forrado em preto. E a gente tem, inclusive, aqui a persiana para fechar. Uma coisa que o Cruze RS fica devendo é o carregador de celular por indução. Um carro de R$ 152 mil no preço de maio de 2022 já deveria ter esse equipamento, como ele já teve na versão Premiere antes. Não sei por que aqui ficou de fora, porque o perfil do cliente exige esse equipamento. Mas a gente tem aqui o sistema multimídia MyLink da Chevrolet, e esse aqui é o mais completo deles todos. Ele tem, inclusive, a internet a bordo. Eu tenho aqui, então, eu posso fazer as configurações de áudio, ver qual é a fonte. Aqui podemos fazer a equalização desse sistema de som. Na outra função, a gente tem o telefone, que a gente pode fazer o pareamento. Inclusive, ele tem Apple CarPlay e Android Auto sem fio. Aqui, a gente tem o roteador Wi-Fi com o nome da rede, a senha, dispositivos. E a gente pode conectar até sete telefones ainda. Também ainda tenho essas teclas físicas aqui embaixo, que eu posso utilizar. Posso configurar usuários para esse carro, fazer configurações do carro, por exemplo. Lembrete de assento no banco traseiro, climatização do ar, sistemas de colisão e autodetecção, por exemplo. Assistente de estacionamento traseiro, que é o sensor de estacionamento. Eu posso também configurar questões da iluminação do carro, 30 segundos para ele iluminar após a saída e depois apagar o farol. Travamento das portas automático. Tenho também o modo manobrista aqui na central. E ainda, quando tiver com os celulares conectados, Apple CarPlay e Android Auto. Posso ir direto para os aplicativos aqui neste menu que a gente tem. Ele vai carregar. Por enquanto, a gente tem apenas o The Weather Channel aqui. E tenho também aqui os serviços do OneStar. O MyChevrolet, que é o aplicativo que a gente baixa no celular. E ainda tem o aplicativo do Spotify ali. Esse sistema do OneStar, ele é configurado aqui por essas teclas, nessa parte de cima aqui do painel. A partir daqui, eu pagando este serviço, eu posso ter acesso a uma central de atendimento que vai ou me guiar por locais em que eu não conheço, ou me acompanhar em viagens caso eu esteja com sono, ou ainda ele detecta se o carro, por exemplo, sofreu um acidente e liga para socorro. Então, esse sistema do OneStar, ele é muito interessante, só que ele precisa ser pago à parte em pacotes que a Chevrolet oferece. Assim como também é pago o sistema aqui da internet a bordo. Esta é uma linha da Claro, que tem nesse carro, e ela precisa ser paga por mês, conforme o plano que o cliente adquirir. O Cruze tem o painel de instrumentos mais bonito de toda a gama Chevrolet. Apesar do Onix ter ficado um pouco melhor nessa última geração, esse aqui é bem mais legal. Eu, particularmente, gosto muito desses instrumentos que a gente tem aqui, com o contagiros e o velocímetro analógicos, e também ali em cima com o marcador do tanque de combustível e também o marcador da temperatura do motor, analógicos também. Nessa parte central, a gente tem uma tela bem melhor que a do Onix. Ela tem bem mais resolução e ela é colorida para esse computador de bordo. E aqui eu tenho odômetro parcial 1, odômetro parcial 2, autonomia desse carro com a gasolina que ele ainda tem. Também, aqui é o consumo instantâneo. Como o carro está parado e ligado, ele está em litros por hora, mas depois, quando estiver andando, ele vai mudando. Vida útil do tempo do óleo, monitoramento de pressão dos pneus, velocidade média, cronômetro, tensão da bateria, outras unidades que o carro está consumindo, tendência de consumo, isso aqui é muito legal para monitorar em que momento o carro foi mais econômico, índice de economia, quando o carro estiver andando, a gente vai monitorando por aqui, e também a velocidade. E a gente tem aqui, ó, menus de áudio, menus para configurar o telefone, aqui configurações do veículo, páginas, carga de pneu, informações do software, e também voltar aqui, ó, para o inicial, né, que fica ali o velocímetro digital e também a autonomia. Mas se a gente quiser, o menu da informação é o mais legal de todos, porque ele vai me dando ali qual é o consumo e a distância percorrida. E agora a gente vai avaliar como é o assento traseiro. Bom, primeiro, a porta não tem uma abertura muito grande, mas é suficiente para a gente entrar, ao contrário de outros carros que não têm abertura grande, mas que são difíceis de entrar. Como a gente está num hatch, a gente tem uma posição baixa aqui atrás, e também, ó, o teto aqui, essa parte aqui, é bem provável que alguém vai esbarrar a cabeça, porque ele é bem baixinho aqui nessa posição. O assento me acomoda bem, mas é característico daqueles Chevrolet que a gente já viu, né, tipo o Chevrolet Astra, por exemplo, em que o assento é mais baixo. Pelo menos nesse aqui, ó, ele tem um posicionamento inclinado, o próprio assento, e as minhas pernas não ficam com o joelho fora do assento aqui. O encosto consegue me manter numa posição adequada, eu fico bem acomodado aqui. Eu tenho ainda alguns rebaixos, inclusive no assento e no encosto, que melhoram um pouco o meu conforto. E aqui dentro, o que eu tenho? Não tenho alça no teco, mas eu tenho aqui, ó, esses ganchos que podem servir para transportar algum casaco. Também tem iluminação aqui atrás, e é uma luz de leitura muito boa, porque, ó, a claridade vem bem na minha mão aqui. E a gente tem realmente um bom conforto, inclusive, ó, com esse descansa-braço central com dois porta-copos aqui, ó, para os dois ocupantes de trás poderem utilizar. É uma posição bem confortável. Vamos sair? Tem que abaixar um pouquinho a cabeça, senão a gente bate ali na parte da porta. Claro, é um hatchback, é um hatch, não é um SUV em que a gente fica numa posição elevada. Não. Aqui a gente está falando de um carro tradicional, que inclusive hoje é um nicho de mercado. A chave presencial do Chevrolet Cruze nos permite aqueles comandos básicos que a gente já conhece, como trancar e destrancar o carro. Eu posso baixar o vidro apertando e segurando aqui no botão, e também ele vai levantar os vidros quando a gente trancar o carro pela chave. Mas, se o carro estiver aberto e a gente estiver, por exemplo, se afastando com a chave no bolso, eu posso simplesmente apertar no botão que ele já vai, ó, fica trancado e não vai ter problema. Tem uma outra função ainda que essa chave nos permite. A gente pode fazer a partida remota nesse carro, apertando nesse botão aqui de baixo e segurando. Embaixo do capô, o Cruze RS tem esse propulsor aqui, 1.4 turbo. Com gasolina, ele gera 150 cavalos. Um outro detalhe é que o torque desse motor é de 24 kgfm, quando ele está também abastecido com gasolina. 90% de toda essa força aqui já surge, então, entre 1.500 e 5.000 rotações. Ele já tem essa disponibilidade de torque nessa rotação intermediária. Ou seja, logo quando a gente aperta, quando a gente vai arrancar com ele, ele já está praticamente com toda a potência disponível. E tem mais coisa para a gente falar sobre esse propulsor. Primeiro, ele tem injeção direta de combustível lá dentro da câmara de combustão. Ele também tem o cabeçote com o coletor de escape integrado. E ainda, as válvulas têm comando variável para permitir que a abertura seja maior caso o motorista esteja demandando de mais desempenho ou para que o carro tenha um consumo menor de combustível quando a condução for mais tranquila. E o câmbio desse Chevrolet é uma caixa automática de seis marchas. E é uma caixa inteligente porque ele é capaz de entender se o motorista está com uma tocada mais esportiva e, a partir disso, deixa o carro esticar um pouco mais as marchas. Ou também ele percebe se o motorista está dirigindo de maneira mais econômica e aí ele consegue trabalhar sempre com giro baixo. Dentro da cidade, andando a cerca de 40, 50 km por hora, a gente tem aí um giro abaixo das 1.500 rotações, o que favorece a economia de combustível. Aquela ideia que a gente tinha tempos atrás de que Chevrolet gastava gasolina já caiu por terra. A gente vai começar o teste de rodagem do Chevrolet Cruze RS aqui nesse trecho de paralelebípto, de pedra irregular. Porque entre todos os carros que passaram aqui pelo canal, esse aqui é disparado o que mais consegue filtrar a imperfeição. E aqui está a prova de que realmente os carros hatch ou os carros sedãs têm uma suspensão mais macia e têm um apreço de conforto maior muitas vezes do que os SUVs. E é uma pena que esse aqui esteja em extinção. Porque realmente, olha só, ele passa por tudo isso aqui passando o mínimo de imperfeição. A gente não percebe nem o carro oscilando, às vezes, quando a gente está andando assim, nesse tipo de condição aqui, com a pedra irregular e o carro passa por cima de tudo isso aqui praticamente como se ele estivesse no asfalto. Dirigindo aqui o Cruze RS, a gente tem exatamente o oposto daquilo que a gente vê, por exemplo, nos crossovers que a gente tem testado. E até legal, aqui na frente tem um Argo Trekking, que é um Argo um pouco mais alto do que o padrão, que a gente pode comparar. Eu me sinto exatamente mais baixo do que o Argo que está aqui na frente. Então, a posição de condução desse carro aqui é realmente de um hatch. Não é de um SUV, não é aquele carro que te joga para cima. Não. Inclusive, eu percebo o seguinte, que o meu rosto, inclusive, está até entre o painel e o próprio capô do carro, o para-brisa do carro. E é uma experiência que ela é legal, porque ela é diferenciada, ela é mais autêntica do que outros carros que querem te jogar para cima, apenas para te dar uma impressão de que tu está dirigindo numa posição elevada. O meu nariz aqui, exatamente alinhado com o centro do volante, então isso significa que o volante está realmente numa posição bem adequada. Eu tenho bom acesso aos comandos, porque aqui nas alavancas atrás estão os limpadores e também o pisca. Agora, os faróis desse carro estão aqui, na esquerda, com aquele botão giratório que a GM utiliza ainda em alguns dos seus modelos. E o Cruze, como ele é um projeto um pouco mais antigo, ele ainda tem esse equipamento aqui. No mais, ar-condicionado digital automático aqui de simples zona, posso programar a temperatura ali, também está no toque da mão e os botões físicos da central multimídia também não estão longe aqui do motorista. E aqui dentro tem muito equipamento para facilitar a vida a bordo do motorista. Primeiro na questão de segurança, porque são seis airbags que esse carro aqui tem. Ele tem monitoramento de pressão dos pneus, ele também tem o sensor de chuva, ou seja, ele liga os limpadores automáticos, tem o sensor crepuscular que liga os faróis de maneira automática, isso se a gente não utilizar uma das outras posições também. A gente ainda tem aqui a câmera de ré que tem uma resolução um pouco melhor. Os sensores de ré e de manobra estão lá atrás e também na frente, ou seja, a gente tem para os dois lados. O retrovisor interno aqui ele é fotocrômico, ou seja, de noite, quando o farol bater aqui ele vai escurecer. E os retrovisores externos eles rebatem, só que a gente precisa dar esse comando aqui por este botão aqui, o mesmo que regula os espelhos retrovisores, ele faz o rebatimento e também a recolocação dos espelhos retrovisores externos. É muito equipamento que a gente tem aqui. Apesar de não ter, como eu já falei, o carregador de celular por indução, que eu acredito que seria algo essencial aqui nesse carro. E o prazer de condução desse carro aqui realmente ele é diferenciado em relação a um SUV, porque a gente consegue ter um carro um pouquinho mais nervosinho para dar algumas retomadas dentro da cidade e ainda a posição de dirigir dele empolga mais do que outros carros que a gente está acostumado a testar aqui no canal. Um outro fator que a gente tem aqui no Cruze é o consumo de combustível que como eu falei ele é bem melhor do que outros modelos da Chevrolet que a gente tinha ainda anteriormente que usavam o motor 1.8. Esse aqui entre ontem e hoje que eu estou com esse carro ele está fazendo 9.3 km com litro na cidade sempre andando com o ar-condicionado ligado e numa tocada mediana não muito esportiva e também não acelerando tanto fazendo uma velocidade bem tranquila. Agora uma coisa que eu falei que é uma característica aqui desse carro é que a 60 km por hora a gente está ali com 1.400 giros do motor. Então o câmbio consegue fazer uma combinação de marcha e entregar uma marcha sempre baixa quando a gente está dirigindo de maneira mais tranquila esse carro e é por isso que ele favorece o consumo de combustível. A versão Premier que a gente tinha antes ela tinha os assistentes a condução como o assistente de estacionamento o parking o parque assist a gente tinha também o controle de cruzeiro adaptativo e outros recursos que agora esse aqui que é o RS ele não tem. Ele tem sim um controle de cruzeiro por exemplo tradicional. Eu estou agora aqui na freeway eu posso presetar a velocidade para 90 km por hora aqui ó marco 87 subo nesse mais e menos aqui no volante ele vai andar a 90 km por hora e eu posso tirar o meu pé do acelerador que ele vai manter essa velocidade. Agora se eu for para trás de algum outro carro que estiver andando como agora essa picape aí na frente em uma velocidade mais baixa do que o que eu estou andando o cruze não vai reduzir ele vai manter os 90 até que o condutor atue aqui com o pé no acelerador para poder reduzir então esse aqui não é um controle de cruzeiro adaptativo a gente também tem uma outra função que é o limitador de velocidade e eu posso programar aqui ó para que ele limite a velocidade em 90 km por hora estou a 80 acelerei o carro acelerei bem de leve né olha só chegou nos 90 km por hora e ele não vai acelerar mais do que isso ainda que eu pise de leve um pouco mais ó estou pisando mais fundo ele não está acelerando agora vamos supor que ele esteja com o limitador acionado e eu precise que o carro retome porque eu estou numa condição de perigo aperto até o fim aí o carro consegue exceder a velocidade e vai me dar a indicação aqui de que eu passei da velocidade que a gente tinha programado aqui no limitador quando ele voltar aqui para os 90 km por hora ele volta a acionar então o limitador e aí ele continua impedindo que eu passe dessa velocidade que eu programei agora esse motor 1.4 turbo aqui ele tem realmente uma boa disponibilidade de torque e de potência eu vou fazer o seguinte eu vou passar para o lado aqui da direita e eu vou reduzir aqui para 70 km por hora agora acelerei fundo ele já reduziu 4 mil rotações 4 mil e 500 5 mil vamos ver onde é que ele vai fazer o corte da marcha segue acelerando não cortou ainda cortou nas quase 6 mil rotações aqui realmente ele tem uma disponibilidade de torque uma força muito rápida ele é muito legal de dirigir o comportamento dinâmico desse carro é sensacional e esse aqui é o diferencial mesmo que a gente tem como eu já falei anteriormente de ter um carro hatch médio em relação a por exemplo um crossover e também em relação ao hatch compacto por quê? porque um carro hatch médio ele tem mais estrutura de carro ele tem uma carroceria maior mais imponente ele é pensado como um carro médio ao contrário por exemplo do hatch compacto que não vai conseguir por exemplo fazer o que eu vou fazer agora nós vamos entrar nessa curva e eu vou entrar numa velocidade um pouco mais alta do que o que seria o ideal e ele consegue contornar de forma muito satisfatória olha só acelerando ainda e o carro lá no finalzinho da curva é que ele vai no limite então a gente percebe que o comportamento dinâmico desse carro aqui ele é muito bem acertado suspensão baixa o carro se agarra no chão ele permite por exemplo uma mudança de faixa de forma bastante abrupta sem inclinar muito a carroceria para um lado ou para outro e um pouco do consumo rodoviário com esse carro aqui ele pode chegar por exemplo a ir a médias de 13 km por litro tranquilamente não é isso que eu estou fazendo agora eu estou fazendo aqui 11.8 mas em seguidinho ele vai estar chegando nos 12 km por litro por que eu estou dizendo isso? porque se a gente andar com esse carro em uma velocidade moderada sem fazer acelerações como eu fiz ali atrás e andar de uma forma tranquila agora já está em 12.1 km por litro o consumo médio ele realmente consegue ser um carro econômico como eu disse a era dos carros gastadores da Chevrolet já foi há bastante tempo esse carro aqui ele é uma boa evolução em termos de comportamento dinâmico casado com economia de combustível o motor 1.4 turbo ele consegue ser ao mesmo tempo econômico e também tem um bom desempenho quando a gente precisa fazer uma outra passagem como agora vamos acelerar de novo ele me joga contra o encosto e acelera e ganha velocidade muito rápido é um carro muito gostoso de dirigir e é um carro que deixa saudade inclusive quando a gente lembra de carros como o Astra de carros como o Vectra GT da Chevrolet em que também eram hatches médios mas que ficaram para trás e agora pelo menos a gente consegue matar a saudade com esse aqui para fechar esse vídeo a gente tem que fazer algumas considerações aqui do Cruze RS a gente está a bordo de um carro de nicho é um carro que só ele é hoje o representante dos hatches médios de marcas que não são prime no mercado brasileiro e que é o sobrevivente se a gente for lembrar do Focus do Golf da linha da Fiat como o Bravo o próprio estilo que a gente teve tempos atrás esse aqui foi o único que ficou e é uma pena porque hatches médios são carros bons são carros que são gostosos de dirigir até em condições de chuva como a gente está pegando agora no final desse teste eles têm um bom comportamento dinâmico porque como eles são baixos eles se agarram bem no chão e eles conseguem manter a estabilidade são carros muito bons de andar e ainda tem uma esportividade porque ele é um hatch não é um sedã é um carro que está que tem um desenho um pouco mais aprimorado agora nessa onda SUV esse tipo de carro aqui no mercado de usados ele pode acabar preterido porque nem todo mundo vai procurar por ele quem vai procurar por esse tipo de carro aqui é alguém que preza por uma condução esportiva e é alguém que gosta de dirigir esse sim vai em busca de um carro como esse aqui o Cruze Sport 6 nessa versão RS que agora é só Cruze RS está bem dotado de equipamentos mas faltam algumas coisinhas como o carregador de celular por indução e também as assistências ao condutor que no carro desse preço elas deveriam sim estar por aqui agora nem por isso se desabona esse carro porque o principal a essência ele tem bom comportamento dinâmico conforto suavidade e um nível muito bom ainda de tecnologia eu acho que ainda vale a pena sim apostar num carro desse aqui se você gostou desse vídeo então não te esquece te inscreve aqui no canal do Veículos e Velocidade ativa também o sininho porque quase toda semana a gente tem vídeo novo com notícias e também com os nossos testes e é isso aí tchau e até o próximo vídeo tchau